Pode ir fazer anestesia? Pode ir Já tá bem dormindo? Médico Os dedos Pega no meio do braço Abre Eu vou mostrar aqui agora Um tumor de células gigantes Uma cirurgia que a gente fez para a retirada Era um tumor que inicialmente A gente pensou que poderia ser um cisto sinovial Ele ficava nessa região Dobra só esse dedo Fizemos o ultrassom E veio o conteúdo sólido Então optamos por fazer a retirada Através de uma cirurgia Com anestesia local Que vamos mostrar A seguir Não que já foi Já deu Anestesia Agora não tem mais dor não Aqui vai ser tranquilo Só isso que Pior já passou Exato É mais Fofinho É louco Pode pôr aqui É bom Eu gosto de pôr Põe na pontinha E faz uma Que você vai meio que sanguíquia Que sanguíneo não é um tempo Tá branquinho Tá branquinho Tem um V Em cima dele O limite dele É aqui Talvez só um Um traço Que esteja suficiente Não tem mais Um traço É isso É isso É isso É isso O que é isso? Não põe, não tá muito fininho, põe o garrinho mesmo, acho que tá feito, ficou muito fino. O que é mais, tipo de TCG mesmo, né? O nervinho tá ali, tá longe, fecha aqui, tá aqui, tá longe, nervinho, tendão. Vamos dobrar aqui, esse é qual, profundo ou superficial? Esse é o profundo, esse é o superficial. Aqui já é profundo, porque já inverteu, já teve o quiasma, né? Sem gatilho, né? Doutora, a Carolina já acabou aqui, viu? Beleza. Foi mais rápido. Pega um vidrinho de anátomo, por favor. Aqui, eu tô falando. Qual o nome? Tumoração, terceiro dedo da mão esquerda. Fala a favor. De benignidade. Não tava aderido a planos profundos. De benignidade é a consistência dele. Vamos ver a consistência dele, mas como normal, eu vi de regra a consistência mais endurecida, fala mais a favor de malignidade. Limites bem definidos, né? Não cometimentos públicos. Os princípios aqui, é não cruzar a prega transversal, você vê que eu passei em cima dela, né? Não tem problema. Eu não posso refazê-la a 90 graus. Me dá um óleo, por favor. Mineral, girassol, que é um. Aí, aqui agora a gente solta o tourniquete e observa a refusão. Pode ficar um pouco mais esquema que esse dedo, por causa da venalina. É normal, né? Vai estar vendo. É um espasmo, né? É um espasmo, né? Se você quiser ir lá, Luz, acaba aqui. Não. Pode ir lá, Jantão. Vamos lá mais cedo. Pega o hang em casa. Pode ir adiantar lá. Só fazer um curativo aqui. Só fazer um curativo aqui. O diagnóstico é. Pode minerar. Pode minerar. Pode minerar. Pode minerar. Pode minerar aqui pra 35 quilômetros ou não? O que você está fazendo aqui? Aquela linha de barefoot. De que? De andar descalço. Como é que chama essa linha? Eu vou fazer aquele... Eu vou fazer aquele... Fazer de ele, agora mexer com o penteado. Vamos ver se não... Novo? Eu vou enxar. Ah, tá. Não vi isso não. É... Mas eu... Eu operei o tornozelo, né? Você lembra? Lembro. Eu senti que depois que comecei a andar mais descalço, foi a coisa que mais... Fortaleceu? Fortaleceu, melhorou, é. Usei palmilhas de todos os tipos, usei tudo, você imagina? Calçado. Todos os que você imaginar também. Me dá esse paradrago, por favor? É, parece que eu tô dando bem pra sair daqui. É, mas eu achei... Seed M65. Tá muito grande, não tá? Não, tá. Eu gosto grande sim. Pode ser assim mesmo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri